Me dá licença, vai, vai, que eu quero entrar Eu sou filha de Oxum, vim aqui pra te encantar Me dá licença, vai, vai, que eu quero entrar Eu sou filha de Oxum, vim aqui pra te encantar A escola do povo Eu vou lavar a alma nas águas de Oxalá E sinto que o amor resplandeceu O bem e o tom que Deus me deu A linda estrela está no ar E ilumina o tegueiro do canto E aô, oi amor Que lindo a cruz Que Oxum, aê, pintou E aô, oi e aô Que lindo a cruz Que Oxum, aê, pintou Ei, tô te vendo, hein Família CRZD Vença o TV e Rádio Trieron Alô, bichinha, sente o clima Quem tem um é grande Que se agarre na parede Pra alegria do meu povo Vai começar tudo de novo Solta o sol, maçã Eu vou lavar a alma nas águas de Oxalá E sinto que o amor resplandeceu O bem e o dom que Deus lhe deu Ora, ei, ei, ei Oxum Vem nos abençoar A bela vista hoje vai cantar Bate cabeça, abre a roda pra saudar Mãe menininha do canto Ora, ei, ei Oxum Vem nos abençoar A bela vista hoje vai cantar Bate cabeça, abre a roda pra saudar Mãe menininha do canto Laroie, ei, ei Laroie, ei Abre o caminho pro vai vai passar A energia que emana do ouro Meus versos no acalanto de oloro E no aê O fã mata baques no xinê A roda gira no ilê Na força do candomblé Vem da Bahia O seu axé E lá das rocas o prato ecoou Oxóssi o caçador O que arou Xangô Xangô Caô cabeça e lei Epa, e-oiá Oba, xire, oba Ogunhe meu pai, okum Xangô Caô cabeça e lei Epa, e-oiá Opa, xire, oba Ogunhe meu pai, okum A linda estrela está por lá Ilumina o terreiro do canto Iaô, oh, iaô Iaô, oh, iaô Que lindo a coelhos que Oxumai repitou Iaô, oh, iaô Que lindo a coelhos que Oxumai repitou Seguindo o caminho que a mãe sempre quis Minha força na fé e na mesma raiz Um mar de oferendas pra te exaltar Iaô, oh, iaô Eu vou Travar a alma nas águas de Oxalá E sinto que o amor esplandeceu O bem e o dom que Deus lhe deu Ora, ei, eu, Oxum Vem nos abençoar A bela vista hoje vai cantar Bate cabeça, abre a roda pra saudar Mãe menininha no canto Ora, ei, eu, Oxum Vem nos abençoar A bela vista hoje vai cantar Bate cabeça, abre a roda pra saudar Mãe menininha no canto Ei, laroiê Abre o caminho por lá e vai passar A energia que emana do ouro Meus versos macalando de oloro E no aê O fã mata baques do xerê A roda de anelê Na força do canoblé Lê da Bahia O seu axé E lá das batas o grado ecoou Hoje o seu casador Boquear o xangô Caô cabeça e lei Eba, re, o, iá Oba, xire, o, iá O cunhê, meu, pá, e o, cunh Xangô Caô cabeça e lei Eba, re, o, iá Oba, xire, o, iá O cunhê, meu, pá, e o, cunh A linda estrela está por lá Ilumina o terreiro do canto ar Iá, ô, iá, ô Que lindo a Coenis Que hoje o mar e pintou Iá, ô, iá, ô Que lindo a Coenis Que hoje o mar e pintou Seguindo o caminho Que a mãe sempre quis Na força, na fé Na mesma raiz O mar de ouvei lendas Pra te exaltar Ô, do, iá Eu vou Pra baramba, nas águas De Oxalá E sinto que o amor resplandeceu O bem e o dom Que Deus lhe deu Ora, ei, ô, chu Vem nos abençoar A bela vista hoje vai cantar Bate em cabeça, abre a roda Pra saudar Mãe, menininha do canto ar Ora, ei, ô, chu Vem nos abençoar A bela vista hoje vai cantar Bate em cabeça, abre a roda Pra saudar Mãe, menininha do canto ar S.R.Z.D.